Fala galera, suave da nave, tudo certo no deserto? Vídeozinho de hoje, Motorola Edge 20 Lite Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês minha opinião sobre esse aparelho Eu testei ele por 20 dias Antes eu vou mostrar o que vem na caixa, jogo rápido Esse aparelho já saiu faz um tempinho, então eu mostro o que vem na caixa Depois eu vou fazer uma personalização nele Vou mostrar pra vocês como que saiu Se ele é bom pra personalização, se ele esquenta, se ele não esquenta Se ele aceita a personalização Depois mostro fotos e vídeos Depois eu venho com uma conclusão final Desse tempo de uso Lembrando que não é um review, nada disso É só a opinião de um usuário que gosta de extrair o máximo Que um aparelho tem a oferecer E um usuário que gosta de personalização Aparelho bom pra mim é um aparelho que aceita personalização Fora a câmera, bateria e outros índices, beleza? Então nesse vídeo eu compartilho com vocês a minha opinião Espero que gostem do videozinho e sem muito blá blá Berto play Bom galera, eu quero compartilhar com vocês aqui O aparelho que a Motorola me enviou pra teste Motorola Edge 20 Lite Com tecnologia 5G Então eu vou mostrar o que vem na caixa rapidinho Como é um aparelho que já foi lançado há um tempinho Então a maioria já viu o que tem na caixa Então é só pra mostrar o que vem Depois eu vou aos testes, beleza? Então aqui a caixa, o mesmo esquema Padrão Motorola, né? Vou tirar aqui, ele já foi aberto pro outro canal Aqui o que vem na caixa, deixa de lado O aparelho Que vem com case Ó Bonitinha Já vou mostrar um pouquinho mais dele Deixa aqui do lado Aqui o bercinho Nada Aqui o estojinho Manual Cartãozinho aqui, ó Vou tirar o chip Beleza? E aqui o manual de instrução Do lado Temos carregador Tipo C Ó De 30 watts Legal Carregamento rápido Bacana Deixa eu ver mais aqui Vem aqui Fone de ouvido E tem entrada P2 Então esse é bacana Ó Elec cor tifo Entrada P2 Nos aparelhos Esse aqui vem Um fone bem levinho Diferente, ó Tiro aquele do iPhone, ó Eu prefiro aquele que tem a borrachinha Mas enfim Aí vai de gosto pessoal Mas é bacana que vem o fone E tem entrada P2 Beleza? E aqui O cabinho Tipo C Tipo C, ó Tipo C Tipo C dos dois lados E aqui não temos mais nada na caixinha Vou colocar aqui do lado Agora eu vou falar um pouquinho do aparelho Deixa eu tirar essa etiquetinha aqui Deixa eu tirar aqui primeiro, ó Aqui É aquela de TPU, ó Meio Um pouquinho Escura Da hora Fumezinho que fala, né? Então Bacana Deixa eu tirar essa etiquetinha aqui, ó Do lado Bom, ele tampa de plástico Mas parece que tem um acabamento bem feito Aqui Essa câmera tem 108 megapixels A outra 8 E a outra é para desfoque de fundo Que é 2 megapixels Aqui o logo da Motorola Embaixo Entrada P2 Microfone Tipo C Saída de som Aqui do lado Impressão digital Liga e desliga Volume mais e menos Em cima Cancelamento de ruído Do outro lado Botão dedicado A assistente E aqui o slot de cartão Que é 2 chips Ou um chip E um micro SD Então é bacana Que você pode expandir a memória Ele tem 128 GB de memória E 6 GB de RAM Câmera frontal Tem 32 megapixels A bateria 5.000 mAh O acabamento é legal Uma boa pegada Ó Vou ligar aqui Ver se tem bateria Tem um LEDzinho aqui em cima Já vi Gostei Cara, eu gostei do acabamento dele Não é muito pesado Gostei da pegada Um escorregadio Tem a borda meio arredondada Aqui ó Então encaixa legal na mão Hello Moto Hello Moto O aparelho é bem bacana Eu vou aqui colocar Meu e-mail Tudo certinho E já volto Bom galera Aqui já iniciei o aparelho Vem quase nada de aplicativo Bem limpinho Cara, bem legal Vem no Android 11 Daqui a pouco atualiza Para o Android 12 Vou ver se ele é fluido Como que ele funciona Tudo Mas eu gostei Porque ele está limpinho É bacana O aparelho é interessante Agora eu vou testar por duas semanas Depois eu venho com outra parte do vídeo Beleza Vou colocar a case aqui Ó Bom que vem case Eu gosto disso Justinho a case Bacana Uma pegada bem legal Bem legalzinho o aparelho Não é muito grosso Tem um peso bacana Agora eu vou testar por duas semanas Agora eu vou testar por duas semanas Fazer personalização Testar a bateria Qualidade da câmera Mostro a foto para vocês Então vamos voltar daqui a 15 dias Com a segunda parte do vídeo Bom galera Começando essa segunda parte Vou falar um pouquinho agora de personalização De usabilidade do aparelho Beleza Coloquei várias personalizações Live Real Paper KWP KWGT O aparelho roda muito bem Ele atende muito bem Essas personalizações É rápido ao toque Sabe Não mastiga Então ó Bem legal Gostei bastante Ó Show de bola O aparelho é bem fluido nessa questão Ó Tudo otimizado Legal Aceita qualquer launcher Funciona os gestos É Tem a taxa de 90 Hz na tela Poderia ser 120 Mas 90 já é bem legal O Android Ó Aqui é o Edge 20 Saiu atualização para o Android 12 Então depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também Da minha opinião sobre o aparelho Beleza Mas em questão de personalização Usabilidade Um aparelho bacana Tem uma boa construção Gostei dessa parte aqui Sabe Responde bem ao toque Uma tela bonita E Se você quiser um aparelho para personalização Essas coisas Usar Aplicativos em si Ele vai responder muito bem E aceita qualquer tipo de aplicativo Isso também é muito bacana Beleza Então nessa parte aqui de usabilidade Achei bacana Passou no meu teste Agora eu vou mostrar um pouquinho das fotos Vídeo E depois eu venho com uma conclusão De 20 dias de uso Beleza Lembrando que a minha opinião De um usuário que gosta de personalização Apenas isso Então vamos às fotos 1, 2, 3 I've been feeling so small Watched the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping you now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do When I'm out So Try not to hold me down Feel alive When I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive Bom galera Viu aí a qualidade das fotos É bem bacana Usável Gostei de algumas coisas Não gostei de outras Vou falar um pouquinho agora Da minha opinião de usuário De uso Experiência de uso Desse aparelho Vou destacar primeiro As coisas que eu curti mais Nesse aparelho Beleza? Primeira coisa que se destaca Nesse aparelho É a qualidade da tela A qualidade da tela dele É bem legal O LED Tem uma tela grande A luminosidade é boa Então se destaca bastante Outra coisa muito legal É a construção dele Mesmo que ele seja de plástico A pegada dele é boa A construção Tudo lacradinho Seladinho Isso se destaca bastante Porque às vezes Você pega uns aparelhos aí Que você sente Que ele é mal encaixado Parece que foi feito às pressas Enfim Então esse é um ponto Que tem que se destacar também Que você pega o aparelho E você vê que ele foi bem construído Outra coisa legal É a câmera traseira Não que seja maravilhosa Mas ela é usável De boas Dá pra você tirar boas fotos Com uma boa luminosidade ali E você tira fotos bacanas Certo? Outra coisa que se destaca Muito nele A otimização de bateria Boa otimização Então você pode sair tranquilo Com o aparelho E ter uma boa otimização Ele é fluido Ou esse processador É bacana Aceita qualquer personalização E é o ponto crucial do canal Canal de personalização Então o que eu curto no aparelho É que ele deixe Me permita Usar qualquer launcher Qualquer aplicativo Que eu queira E a Motorola tem isso de bom Eu não curto launchers De fabricante Nenhuma fabricante Então eu gosto de instalar Minha launcher Depois eu instalo outra Enfim E esse aparelho Te permite Você usa gestos Usa KaliWP Cadê no GT Live Real Paper Tudo tranquilo Usou de boas Todos os aplicativos Que eu testei Aceitou tudo Rodou tudo no fino Então tá muito legal Essa parte Então são pontos Que se destacam Na minha opinião Agora eu vou falar um pouquinho Do que eu não curti Muito nesse aparelho Beleza? Bom galera Eu vou falar um pouquinho Do que eu não curti Nesse aparelho Eu não curti A qualidade da câmera frontal Não que seja ruim Mas deixou um pouco A desejar Talvez com a Gcam Você consegue tirar Um proveito melhor da câmera Mas assim no original Eu não curti muito não Tá? Deixou um pouquinho A desejar E também a qualidade do som É um som alto Beleza Mas se você aumentar Muito o distorce É mono Então eu poderia ser um estéreo Eu curto o som estéreo Então acho que esses dois pontos Deixou a desejar Na minha opinião Agora eu preciso Falar um esquema aqui Eu pesquisei o valor Desse aparelho Ele sai entre 1800 A 1950 Você pesquisa em site Você vai encontrar Essa diferença aí E o 20 Eu fiz um vídeo dele no canal Se ele não viu Dá um bisou lá no vídeo Eu acho ele muito mais aparelho Do que esse Na minha opinião Por diferença de 100 A 150 também Eu pesquisei os dois ali Quando de repente 150 a mais Vale a pena O aparelho é muito mais estiloso Fininho Tem uma duração de bateria Super boa também A qualidade da câmera É um pouquinho melhor Então Sabe Juntando os dois Aqui ele se destaca um pouquinho E eu acho que a diferença De 150 Assim Não seja muito E vale mais a pena Lembrando Essa é a minha opinião Beleza? Mas se você tem esse aparelho Dá para você fazer Muita personalização legal Tirar boas fotos Usa GK na câmera frontal Que você também tira um proveito melhor E a duração de bateria É show de bola Espero que tenham gostado do videozinho Qualquer dúvida Pode me perguntar nos comentários Até o próximo vídeo Parto Play Fui Se cuida Se cuida